Na entrada do restaurante, o segurança o deteve e disse com rudeza. Você não pode passar. O idoso cumprimentou ele e os demais seguranças. Em seguida, questionou o motivo, mas o guarda negou resposta e continuou a impedindo de entrar, sem explicar o porquê. Depois de uma longa discussão, ele insistiu que chamassem a gerente, mas para sua desagradável surpresa, Helena não apenas se recusou a deixá-lo entrar, mas também o desrespeitou. Ele foi ameaçado pelo segurança de que, se não saísse por vontade própria, eles usariam a força. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. O Sr. Manuel entrou na cozinha de seu restaurante. Seu novo cozinheiro não parava de correr de um forno para outro e estava nervoso. Embora fosse um rapaz jovem, o dono do local, um homem mais velho, decidiu lhe dar uma oportunidade. No entanto, agora que observava o jovem, o Sr. Manuel já se arrependia de tê-lo contratado sem experiência. O rapaz havia acabado de se formar no Instituto de Hotelaria e parecia demonstrar na entrevista que podia fazer o trabalho, mas estava muito distraído, provavelmente perturbado pelo excesso de visitantes. Além disso, o chefe o pressionava, o que o deixava ainda mais perdido. O idoso foi para o salão, onde o gerente tentava tranquilizar os clientes, explicando a situação e sendo o mais amável possível. Ao ver o dono do estabelecimento, ele sorriu se sentindo culpado, se aproximou e lhe ofereceu uma mesa, mas o Sr. Manuel a recusou. Liz desejou uma boa noite e saiu do restaurante, dirigindo-se ao centro da cidade, para seu outro restaurante, onde estava acostumado a jantar. O gerente desse local, Alessandro, logo encontrou uma mesa para ele e o atendeu. O Sr. Manuel começou a comer muito devagar, enquanto avaliava o ambiente do restaurante. Este era o mais caro de sua cadeia de restaurantes, e ele gostava de jantar lá porque se sentia importante e percebia o respeito dos outros ao olhar pela janela e ver as pessoas passando. Ele se dava conta de que tinha uma vida bem-sucedida, podia se permitir muitas coisas e não era invejoso com as pessoas nos restaurantes, ao contrário, desfrutava tranquilamente da vida. Por isso, ele gostava tanto desses jantares em silêncio e sem pressa, se sentindo um homem de negócios bem-sucedido. Enquanto em sua casa, ele era apenas um idoso solitário. Toda a sua vida foi dedicada a acumular riqueza, deixando as relações pessoais para depois, e ele nunca deixou de procurar a mulher perfeita, mas acabou ficando sozinho, com apenas cinco restaurantes de sucesso e uma fortuna que não o fazia feliz. Claro, ainda podia conseguir uma esposa jovem e fingir acreditar no amor verdadeiro, mas o senhor Manuel estava cansado. Enquanto viajava em seus pensamentos, Alessandro continuava correndo ao redor dele. Podia-se dizer que Alessandro era sua mão direita, mas o idoso se perguntava se ele continuaria tão dedicado se o dono ficasse sem dinheiro. Talvez sim, afinal, eles trabalhavam juntos há quinze anos, e Alessandro conhecia o senhor Manuel muito bem. Ele sentiu novamente ardência sob a costela, as dores se tornando cada vez mais fortes. Às vezes, o desconforto o impedia de fazer movimentos e ele não tinha muito apetite. Costumava pensar que era culpa dos alimentos gordurosos, mas desta vez, mesmo com uma salada, sentia o mesmo mal-estar. O senhor Manuel decidiu que na manhã seguinte iria ao hospital, pois estava se comportando como um adolescente mimado. Tinha medo de deixar de vigiar seus restaurantes, mesmo que temporariamente, mas talvez fosse hora de se preocupar com a saúde. O senhor Manuel já não era jovem, havia cruzado o limiar dos setenta anos e sempre teve uma boa saúde. Costumava comer de tudo, mas de repente começou a sentir dor no fígado. Provavelmente, a razão foi seu amor por alimentos gordurosos e álcool. Só conseguiu falar com o médico uma semana depois, e o diagnóstico foi câncer de fígado, na quarta fase, conforme o médico disse com um tom seco, fingindo estudar os resultados dos exames. O médico estava lutando com a tentação de oferecer um tratamento caro que provavelmente não teria efeito, mas também tinha a opção de dizer com toda a sinceridade que nada iria funcionar e que o tratamento receitado aliviaria suas dores. O médico lhe entregou a receita, era uma lista padrão, isso faria o paciente ficar mais tranquilo. O doutor olhou para o paciente da cabeça aos pés, tentando determinar sua situação financeira. Odiava esse tipo de procedimento, pois semear esperanças sabendo que em breve a pessoa morreria era difícil. Muitos aproveitavam qualquer possibilidade de cura, gastavam dinheiro loucamente, mas durante seus anos de prática, o médico não conheceu ninguém que tivesse vencido o câncer em um estágio tão avançado. Durar alguns meses já era considerado um grande milagre. O paciente perguntou calmamente. Quanto tempo me resta? O médico levantou os olhos na altura dos papéis e olhou pensativo. O paciente era um idoso bem cuidado, de olhar severo, parecia estar completamente conformado com sua situação, talvez estivesse cansado da vida ou simplesmente não queria demonstrar que o diagnóstico o havia assustado. O médico respondeu. Creio que uns três meses, talvez seis. Também tem a possibilidade de receber terapia de apoio, o que prolongará sua vida. Às vezes, traz bons resultados. Mas não quero dar falsas esperanças. Nessa altura não se curaria completamente, mas talvez você ganhe mais um ano. O paciente agradeceu e disse que não era necessário. O Sr. Manuel se levantou, dobrou cuidadosamente o papel da receita e se despediu do médico. Tudo aconteceu muito rápido. Sempre se pensa que se tem toda a vida pela frente. Ele preferiu culpar os alimentos gordurosos e o cozinheiro incompetente pelo que estava acontecendo. Nunca passou por sua cabeça que chegaria o dia em que sua vida iria acabar. Mas depois que ficou um tempo sentado em um banco do parque, ele começou a perceber que tinha apenas três meses de vida para fazer algo, pois já havia passado 70 anos sem ter feito nada de significativo. Era uma sensação estranha perceber que em 70 anos não havia feito nada de bom. Ao lado dele, passava uma jovem com uma criança. O menino pedia à mãe que comprasse um sorvete, mas ela respondia negativamente, enquanto segurava um cigarro na mão. Não temos dinheiro. O idoso balançou a cabeça desaprovando e pensou. É sempre assim, primeiro vem o mais necessário, no caso dela, o cigarro. As necessidades das crianças podem esperar. Parecia completamente normal para aquela mulher viver na pobreza, e ao mesmo tempo, gastar dinheiro em um maço de cigarros por dia. Ele também fumava quando era jovem, mas não gastava seu último dinheiro com tabaco. As pessoas se queixavam da pobreza, mas eram elas que não faziam nada para sair dela e preferiam esperar por um milagre. O homem alcançou a mulher com a criança e entregou várias notas de dinheiro ao menino. Compre um sorvete, sorriu para o menino, que ficou completamente desconcertado, e foi embora logo em seguida. Naquela noite, ele decidiu que dedicaria os últimos meses de sua vida a fazer com que alguém que merecesse viver melhor alcançasse isso. Para não escolher aleatoriamente uma pessoa de seu círculo social, o idoso proprietário de tantos restaurantes elaborou um plano. Esse plano consistia em testar seus funcionários e também serviria para tornar os últimos meses de sua vida mais suportáveis, distraí-lo da doença e dar uma olhada no funcionamento de seus estabelecimentos em geral. Pela primeira vez em muitos anos, ao invés de ir a lojas de roupas de marca, o Sr. Manuel visitou uma loja de segunda mão. Comprou roupas antigas e baratas que estavam acumulando poeira. Não se sabendo por quanto tempo. E isso deixou a atendente muito surpresa. Além disso, ele também comprou um boné velho e uma barba postiça. Passando por um mercado, ele comprou maçãs de uma senhora idosa. As maçãs não pareciam muito apetitosas e estavam dentro de bolsas velhas. A vendedora deu uma sacola ao idoso e começou a mexer em sua velha bolsa com rodinhas para repor a mercadoria. O Sr. Manuel pediu para comprar a bolsa dela. — Senhor, está brincando comigo, não é? — resmungou ela. — Se eu não vender essas frutas, vou ter que levá-la de volta para casa. Não tenho mais nada para colocar minhas maçãs. Ali, logo atrás da esquina, vendem bolsas de todos os tipos. Compre a que mais lhe agradar. — É que... é que eu gosto da que você tem. Sorriu o idoso. A senhora apenas fez um gesto mostrando estar cansada daquele cliente tão estranho. Então, o Sr. Manuel foi até o estande de vendas de bolsas que a vendedora de maçãs indicou e comprou uma, guardando ali alguns bilhetes. Ele voltou ao balcão da senhora e disse. — A senhora poderia trocar esta bolsa pela sua? — Ele sorriu e continuou dizendo. — Não preciso de uma nova para o que eu vou fazer. Sendo assim, uma bolsa velha vai servir para mim e uma nova será uma coisa boa para você. — Bem, se você realmente precisa dela para alguma coisa, podia ter me dito. — Aceito a troca, disse a mulher. Ela lhe entregou a bolsa velha e ele se apressou para sair dali. A senhora começou a arrumar suas coisas e então chamou o senhor que caminhava rapidamente, dizendo. — O senhor esqueceu algo aqui. O Sr. Manuel se virou e sorriu, deixando claro que não havia esquecido nada. Era um prazer para ele saber que havia ajudado uma boa mulher, pois nem todas as pessoas, ao encontrarem dinheiro, o devolveriam pela manhã. No dia seguinte, depois de vestir roupas velhas e pegar a bolsa trocada com a mulher, ele decidiu fazer uma experiência com seus funcionários. O Sr. Manuel estava irreconhecível, ninguém estava acostumado a vê-lo naquelas condições. Estava aparecendo um idoso que havia acabado de chegar da cidade. Ele se dirigiu a um de seus restaurantes mais próximos, havia muitos negócios e comércios naquela área, e esse restaurante costumava sediar festas corporativas e sempre tinha clientela. O proprietário sabia que tanto os garçons, com suas boas gorjetas, quanto a gerente, não viviam na pobreza. A gerente era uma mulher de cerca de 40 anos chamada Helena, sempre sorridente e amável com os clientes. O Sr. Manuel queria passar sua rede de restaurantes para ela, pois era uma mulher séria, mãe de família, trabalhava muito e nunca tinha causado problemas para ele. Porém, na entrada do restaurante, o segurança o deteve e disse com rudeza. Você não pode passar. As vestimentas, a barba e o boné impediram que o segurança o reconhecesse. O idoso cumprimentou ele e os demais seguranças. Em seguida, questionou o motivo, mas o guarda negou resposta e continuou a impedindo de entrar, sem explicar o porquê. Depois de uma longa discussão, ele insistiu que chamassem a gerente, mas para sua desagradável surpresa, Helena não apenas se recusou a deixá-lo entrar, mas também o desrespeitou. Ele foi ameaçado pelo segurança de que, se não saísse por vontade própria, eles usariam a força. Essa primeira experiência não era de forma alguma o que o dono do restaurante esperava, ele ficou decepcionado com Helena e partiu para o próximo local. Em seu outro restaurante ele foi recebido com um sorriso forçado e lhe explicaram que não haviam mais mesas disponíveis, dando a desculpa de que todas estavam reservadas. O senhor Manuel preferiu não discutir, pois não valia a pena gastar sua energia, percebeu que não conseguiria nada, pois insistir em fazer o bem para pessoas que não o querem não valia a pena. Ele já havia compreendido há muito tempo que era melhor não maltratar ninguém, pois não se sabia o que a vida reservava para cada pessoa. Cada pessoa que se encontra na vida pode ser útil de alguma forma. No terceiro restaurante, o trataram ainda pior, o gerente não estava presente, mas o idoso se mostrou muito persistente e exigiu que o chamassem. Durante a conversa por telefone, também não ouviu nada de bom. O gerente o chamou de vovô e sugeriu que fosse à estação de trem comprar um sanduíche, pois sairia mais barato e não sujaria nada. A única esperança que lhe restava era o restaurante onde o gerente Alessandro estava responsável. Sobre o quinto local, Manuel não tinha dúvidas que seria expulso de lá, pois sabia que naquele dia haveria uma grande festa empresarial acontecendo lá. Decidiu, portanto, deixar este mais complicado para o final. Ele foi verificar o quão boa pessoa Alessandro era. Se aproximou do restaurante e, como de costume, entrou diretamente no salão. No entanto, o guarda o deteve e disse que o banheiro era apenas para uso dos clientes. Ele tentou explicar que queria apenas comer um pouco, mas o guarda riu e disse que achava que sua aposentadoria não era suficiente para comer lá. Manuel discutiu com ele, pedindo novamente que chamassem o gerente, argumentando que um guarda não deveria tomar decisões. Alessandro chegou apressado a ouvir a confusão e, sem sequer se aproximar do idoso, indicou ao guarda que o expulsasse o mais rápido possível. A última esperança de Manuel se foi. O senhor se sentiu incomodado com o comportamento de seus funcionários. Inundado de tristeza, ele dirigiu para as periferias da cidade, até chegar ao último restaurante que restava. Ao chegar no último restaurante, ele entrou lá sem nenhuma expectativa. Como supunha, o restaurante estava cheio. De todos os seus estabelecimentos, o proprietário achou que aquele seria o único que ele não conseguiria obter sucesso. Quando abriu, não esperava um aumento significativo em seus ganhos, mas era necessário expandir o negócio e queria distribuir mais as suas filiais. Ele próprio havia contratado o pessoal de acordo com seus princípios. Precisavam ser pessoas jovens, sedentas por adquirir experiência, e também não era possível atrair especialistas caros para um lugar daqueles. Mas as coisas saíram melhor do que ele esperava. Os jovens trabalhavam com entusiasmo. O gerente parecia estar muito ligado aos seus clientes, e as pessoas apreciavam o ambiente. O segurança recebeu o novo cliente, Manuel, na porta e sugeriu que esperasse um pouco. Em seguida, chamou o gerente. Tudo feito com um sorriso e sem mostrar desprezo. Samuel, o gerente, chegou rapidamente, cumprimentou o convidado e pediu que esperasse enquanto preparavam a mesa. O guarda ofereceu uma cadeira e um copo de água para o idoso. Finalmente, o senhor Manuel foi convidado a sentar-se à mesa, e percebeu que haviam acabado de colocá-la. Era uma mesa que tiraram do depósito, e sem vergonha alguma, a colocaram em um dos cantos do salão, para não incomodar as pessoas, e ao mesmo tempo, saciar a fome do cliente faminto. Samuel ofereceu o cardápio, mas o idoso disse que tinha muito pouco dinheiro e que se contentaria com algo barato, mas que ajudasse a saciar a fome. O gerente foi à cozinha e conversou com o cozinheiro. Depois, sentou-se à mesa com o convidado e começou a fazer perguntas sobre sua vida. O senhor Manuel inventou uma breve história sobre uns familiares malvados e disse que estava voltando do mercado quando roubaram seu dinheiro, se desculpando por dar trabalho ao restaurante. — Não se preocupe, meu amigo, algo ruim pode acontecer com qualquer um — disse o gerente, colocando a mão em seu ombro. — Gostaria de trabalhar conosco como segurança? Ele ficou surpreso de repente, mas disse. — Mas com a aparência que tenho? O senhor Manuel estava desconcertado com tal proposta. — Vamos dar um uniforme a você em breve, caso você aceite — sugeriu Samuel. A comida foi trazida com incrível rapidez, não eram pratos baratos, mas sim os mais caros. Um pouco mais tarde, o cozinheiro era o mesmo jovem que havia sido contratado antes e que estava nervoso e fazendo tudo errado. Todavia, agora estava mais confiante, ele se aproximou e disse ao cliente o que continha a cada prato. Depois de jantar, o Manuel agradeceu a hospitalidade dos funcionários, prometeu pensar sobre a proposta de trabalho e se despediu. No dia seguinte, o dono chamou todos os gerentes e os reuniu no último restaurante que havia visitado, porém, não revelou o motivo. Todos ficaram aguardando Manuel chegar perto do balcão. Quando ele entrou com o mesmo disfarce do dia anterior, os gerentes, que observavam de longe, mostraram desgosto. Apenas Samuel, o gerente local e o pessoal do local o cumprimentaram amavelmente e imediatamente ofereceram uma mesa livre. Depois de alguns minutos, os gerentes foram para a cozinha esperar Manuel lá. Foi então que o dono, ainda disfarçado, também foi para a cozinha, os cozinheiros continuavam trabalhando em uníssono entre as estufas fumegantes. No entanto, um dos gerentes pediu ao idoso que saísse da área reservada para os funcionários com fúria na voz e no rosto. Então o senhor Manuel tirou o boné amassado e a barba postiça, limpou a maquiagem com um guardanapo e sorriu para o pessoal que o olhou atônito. Os funcionários ficaram boquiabertos e começaram a se olhar com um sorriso culpado, como se fossem gatinhos se comportando mal. Sempre quis que meus restaurantes fossem um exemplo a seguir. O mundo seria muito melhor se soubéssemos julgar os outros, não apenas pela aparência. Para mim, foi muito doloroso perceber que meus funcionários não compartilham meus pontos de vista sobre a vida, desabafou Manuel, realmente decepcionado. Todos os gerentes, igualmente, começaram a pedir desculpas e dar desculpas, exceto Samuel, que permaneceu modesto, sentado na borda de uma mesa, olhando com simpatia as tentativas desesperadas dos outros para se justificarem. — Como não tenho família e provavelmente deixarei este mundo em breve, gostaria de deixar o fruto do meu trabalho em boas mãos — disse o idoso. Em seguida, todos ficaram em silêncio, olhando uns para os outros. E então, ele continuou. — Quero deixá-lo nas boas mãos de Samuel. O jovem gerente ficou surpreso e envergonhado, notando como os outros olhavam para ele fixamente, e então o dono disse que demitiria todos os gerentes e colocaria os funcionários daquele restaurante em seus lugares. Colocou todas as ordens por escrito sobre a mesa em frente a Samuel. — Quanto à minha herança, também será distribuída entre os funcionários deste restaurante — disse o senhor Manuel, fazendo os demais gerentes se lamentarem. No dia seguinte, ele assinou todos os documentos necessários. Alguns dias depois, tendo garantido uma grande quantia aos seus escolhidos, ele foi ao centro de saúde ao qual estava sendo consultado. — Posso pelo menos agendar uma consulta com o médico para o mês que vem? — Precisamos lutar pela sua saúde — perguntou a recepcionista. — Não. O idoso respondeu sorrindo onde fica o consultório do médico. — Talvez ele me receba sem consulta. — Na sala número 31, mas você dificilmente será atendido sem marcação, pois ele tenta cumprir o horário das pessoas com consultas agendadas — respondeu a mulher. — Manuel se aproximou da porta do consultório e ficou de pé lá, encostado na parede, observando as pessoas. Alguns estavam em silêncio, outros discutiam seus problemas de saúde, compartilhando conselhos sobre o tratamento. Alguns protegiam a porta, ficando furiosos sempre que alguém tentava furar a fila. Quando havia um lugar vago, o homem se sentou. Ele permaneceu sentado por um longo tempo, observando as pessoas lutando contra o câncer. Uma jovem, triste, saiu do consultório, ficou um pouco desorientada no corredor e pegou um celular. — Sim, já estou fora — respondeu ao telefone. — Mas mamãe, você sabe quanto dinheiro isso custa? — Ainda precisarei gastar muito para cuidar do Gabriel, e no começo, eu nem vou poder trabalhar. O senhor Manuel levantou e a seguiu. Ao alcançá-la, colocou um envelope em sua mão e foi embora rapidamente. Ele pensou que agora poderia partir em paz. Estava certo de que não conseguiria salvar a todos, mas sabia que aquele que fez o bem, pelo menos a uma pessoa, já alcançou algo muito importante. Você teria a paciência de Manuel para fazer este teste com seus funcionários? Qual seria a sua atitude com os funcionários se estivesse no lugar dele? Diga nos comentários! Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora também é muito comovente e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade e até o próximo vídeo!